A polícia militar recebeu informações de que um homem iria vender drogas no balneário Rincão. Ao fazer rondas pela região, a PM acabou encontrando o homem no balneário Torneiro, em Jaguaruna. O homem, ao ver a guarnição, tentou fugir, mas foi pego logo em seguida. Em uma residência, junto com outros três homens, foi encontrado drogas, armas e uma quantidade em dinheiro. No total, a PM apreendeu sete micropontos, mais de 200 gramas de cocaína, 26 gramas de crack, quase 300 gramas de maconha, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .32. Isso, além de cerca de R$ 3 mil em dinheiro. Os quatro homens envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Tubarão. Maria Julia Goulart, para o Câmera Aberta.